Salve, salve galera! Não! Ah meu deus, era pra chutar a galinha, agora vai dar Z. Galinhas Z.P. nada! Preciso achar 5 galinhas, aqui em Valentine tem. Nosso conto é testemunho. Você pode encontrar aqui, no posto de viagem rápido em Lagras. Vou deixar eles matarem, aqui em Red Scaler. É, no Ranch Emerald, no Dewey. Estão em todos os lugares aí, você pode encontrar galinha. Let's get them! Ah! 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 ai as galinhas vai sumir, mas já mostrei a localização para vocês ai desafio fácil tranquilo de ser feito só não atire ou procure ver se você estava aqui ó olha lá de novo bem vocês viram aquelas respawn aqui acho que tem outra aqui não tem? não é meu chapéu eu fugi daqui valeu e aí e aí e aí